Desde que a gente postou o capacho da Jade, que é exatamente igualzinho a ela, que vocês ficaram apaixonados. E hoje a gente veio aqui na loja da JC pra mostrar que temos outros capachos além desse de Pug. Nós vamos ter de Bulldog e várias outras opções. Desde os mais simples até os mais criativos pra você ter um tapete de entrada que represente o seu pet e a sua casa. Afinal, nossos pets merecem esse reconhecimento. E também tem pra quem é amante de gatinhos, viu? Compre o seu capacho criativo no site da JC Decor.